Bom dia, boa tarde, boa noite. Descer do carro para mostrar aqui a vocês como é as coisas da natureza. É sempre um bicho devorando os outros. Olha o tanto. Olha aqui, isso é tudo urucu. Estão devorando o que aqui mesmo? Olha o tanto. Ali foi um animal ali que morreu ali. Estou aqui. Vamos olhar o que foi isso aqui. Olha o tanto. Se estava extinção, não está mais não. Olha. É, foi um cavalo que morreu aqui. Então vocês virem comer as coisas da natureza. O tanto de urubu que tem por aqui. Pois é, um animal morreu aí. E eles estão fazendo a festa. Pois é, isso aí é as coisas da natureza. Os urubuzinhos encarnicídeos aí. Olha o tanto ali. Pois é, meu fofo. Olha o tanto que tem por lá. Será que foi outro bicho que morreu? Aí eles estão chegando. Estão chegando aí, ó. Estão mais. Estão querem brincar, ó. Vou ficar quieto aqui que eles estão chegando tudo devagarinho. Agora eu ainda não entendo como é isso. Porque o cara não vê nenhum por aí. É difícil esse momento e vai encontrar. Estão mais de uma galinha grande, ó. Está em cima aí do cavalo. Tem que ir para o branco. E aí a natureza é assim, né? Tem que morrer um para os outros se alimentarem. Olha a lista de coisa desse aqui Olha Pois é meu povo Olha aí pessoal Dando sequência Olha o tamanho Olha o tamanho do urubu É grande Vamos aqui Então de sequência aqui Estão terminando de derrubar o cavalo Olha O filho de longe Para devorar o animal Isso é coisa da natureza Aquilo é grande Olha mesmo Menino Obrigado Pois é meu povo Só quero agradecer a todos vocês Que sou inscrito no meu canal Só explicando uma coisa a vocês Esses urubu aqui Eles Vem de longe A gente dificilmente acha eles Mas aí O que é que acontece Que Eles Sentem o cheiro de muito longe Da refeição deles E vindo Aparecendo aí Então agradecer a todos vocês Espero que se inscrevam no meu canal Divulguem Porque aqui é a coisa da natureza mesmo Sempre A natureza é assim Sempre tem um bicho Para devorar o outro Né Isso Quem sabe quantos dias Ele não estava passando fome Chegava a morrer um animal Para eles fazerem A refeição deles A refeição deles É isso aqui mesmo Certo Ok Obrigado A todos vocês Ok pessoal Mais um vídeo aqui Estou presenciando aqui Uma coisa que está meio difícil Aqui no nosso sertão Um rometo perdido aqui Ele é brabo Olha Está raro É poucos E Isso É Isso O metão está bonito Vem pessoal Está sadiano Nossa Está pernambucando Olha pessoal Estou aqui Jumento desse tem dono De certeza De fato não tem ferro Não tem ferro Jumento Mas O que eu estou vendo aqui É um jumento muito bonito Ele não é muito brabo Não é Ele não é muito brabo não Nosso sertão Tem poucos Saindo de alguém Saiu de uma roça Pois é Vamos lá Não tem ferro Não tem ferro